No 8 de março, Dia da Mulher, o remate de gado geral Donas da Pista, como era esperado, tinha uma plateia marcada por produzidas e estilosas mulheres misturadas à ala masculina, que também foi convidada especial. Afinal, eles compram muito. A segunda edição do evento, criado pelo escritório de remate Servicom Negócios Rurais, realizado no Parque do Sindicato Rural de Cachoeira do Sul, contou com a participação de cerca de 300 pessoas, apesar da chuva. Na noite de homenagens a elas, o orgulho maior foi ver na pista o resultado de parte do trabalho desenvolvido por elas dentro das propriedades. Está posta e colocada a pista para a prevenção e valorização dos senhores com a prevenção da venda em dois. Da oferta dos cerca de 400 animais das raças Angus, Brangus, Bréfor e Suas Cruzas, foram comercializados 313. As vendas totalizaram R$ 490.810. Os maiores compradores em número de animais foram parceria SJ e a produtora Patrícia Mello Alves. O Donas da Pista também teve seu lado social. Uma arrecadação em forma de cotas foi realizada e destinada à Liga Feminina de Combate ao Câncer. A consolidação do evento se confirmou ainda durante o remate, quando produtoras já solicitavam inscrição para a terceira edição do Donas da Pista em 8 de março do próximo ano. O Donas da Pista O Donas da Pista O Donas da Pista